A CIDADE NO BRASIL Fica em dúvida de como a Tchallaru consegue produzir turnês em países, estados, cidades, né? Talvez a principal resposta é a valorização das nossas redes. A gente fez agora há pouco um aquecimento, uma hora que dividia dois grupos, um que descomeçava e o outro fazia a mesma coisa em um momento diferente. Isso em música a gente chama de cânone, né? A Tchallaru é uma banda muito coraçãozuda, assim, né? Então por onde passa doa muito carinho, seja em forma de canção, seja na forma que a banda se gerencia ou funciona e recebe muito carinho. Isso foi uma coisa que me impactou quando eu comecei a trabalhar com a banda e viajar com a banda, né? Existem vários tipos de banda, né? E você pode ir lá só prestar um serviço. Você pode participar de uma banda, mas não ser um agente dentro da banda, né? Que toma decisões. A Tchallaru, ela cria essas teias em todos os sentidos. Tanto externa, né? De nós, para as outras conexões que a gente faz para continuar seguindo, como interna. Essa necessidade de estar perto ou de fazer outras coisas juntos, né? De estar em movimento. Cada lugar que você passa, você conhece uma galerinha. E isso vai te deixando uma vontadezinha de voltar, né? Eu me sinto da banda mesmo, assim. Quando eu vou falar para outras pessoas do Tchallaru, eu falo, minha banda, né? Eu não tenho essa, né? Esse intercâmbio, né? Do artístico, ajuda a gente a arrecadar público para as duas partes, né? Muito interessante que aqui você vê o individual de cada artista, mas como eles se complementam juntos, né? E tá sendo muito bonito fazer parte disso. Tá sendo aprendizado. É uma troca muito valiosa que eu vou levar para sempre. Muito emocionante de poder pensar uma cenografia, realizar, né? A cenografia e o figurino. Para isso, contar sempre com várias outras pessoas, né? Gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece. E acho que esse movimento é super Tchallaru mesmo, né? Eu comecei no ByBunch como um elemento central da cenografia. Todo mundo sabe que é fácil de encontrar, é algodão, né? E ao mesmo tempo a gente vai se enredando nos fios, né? Essas são as redes. São os vários fios que vão se conectando. Às vezes dá nó, às vezes desembarafa. E pode fazer composições maravilhosas. Acho que a alegria de estar junto, de outras pessoas, em novos lugares, com... Ah, em todo quanto ambiente, com seres de todos os tipos. Acho que é a graça de estar na vida, né? No planeta Terra, sei lá. É uma característica também da banda, eu acho que é se abrir para amigos, para parceiros e para formar uma rede. E quando uma pessoa ou um grupo se abre para isso, encontra pessoas que correspondem. Então eu me sinto como uma dessas pessoas que entendeu qual é a proposta da banda e que corresponde à banda. E se faltar o vento, a gente reta o movimento E corre o mundo pra ver o mundo girar Fazendo o nosso canto Um jeito de... E aquela foto de mim, irmão? Ixi, olha lá, já tá sabendo. Já tá nas redes. Ele já tá sabendo? Quem já tá? Ele já tá sabendo, viu? Ele inventa um pouco. Ele falou, eu vou ser prova, eu vou ser testemunha. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito, sabe? Grande. Muito grande quando vocês estão aqui. E quando a gente vai no show também. Nossa, maior grandidão. Um abraço da banda, do pessoal novo que a gente conhece. Dá um abraço, parece que fraterno. Parece que faz tempo que mora junto ali. Legal, cara. Falo, pô, será que vão voltar? Será que a gente vai poder estar mais junto? E tamo aqui, ó. Eu já até falei pro novo. Falei, ó. A casa é de vocês. Só pro novo que você falou não. Pra mim, você já falou. Minha casa é só pro Tchararu. É, só pra banda Tchararu. Pro novo, pra banda Tchararu. Às vezes eu falo, turnê da Tchararu é um pretexto pra abraçar pessoas queridas. É muito difícil a pessoa oferecer, falar assim, ó. Tchararu, próxima vez você fica na minha casa. É muito difícil a gente não ficar. Porque a gente fica mesmo. Fala, ó. Você tá falando aqui, ó. Eu vou gravar. A gente fica mesmo. A gente quer estar onde as pessoas querem nos receber. É muito mais do que dormir, muito mais do que se hospedar. É a vivência que a gente tem com as pessoas que estão aqui. Com as pessoas que constroem esse espaço. Que é essencial pra esse fortalecimento e construção contínua da nossa rede. A todo momento, a gente valoriza a nossa rede. E nisso a gente fortalece ela. Não muito só na onda do se aproveitar da rede, né? A rede é o que a gente quer, entendeu? No final das contas, né? Valorizar até e sobretudo, talvez, nesse sentido de incluir em todos os planos da banda. Inclusive nos planos financeiros, né? E a partir do momento que você compartilha valores, não interessa se essa pessoa, se essa pessoa parceira é uma pessoa que vai te hospedar. É uma pessoa que vai tocar junto com você. Ou é uma pessoa que vai oferecer o lugar pra que você toque, né? Um centro cultural, uma casa, etc, etc. Desde que esses valores... E acho que a Tchau, Laru, desde sempre, demonstra muito claramente seus valores, né? Fica muito fácil dessas conexões acontecerem, né? E nisso se dá uma parceria que vai para muito além do lance profissional, né? Me veio uma palavra agora de muita confiança, né? Eu acho que rola uma confiança nessa troca. Que é isso que viabiliza as turnês, assim. Não há sombra de dúvidas. Talvez dê pra fazer um show sem parceria, mas uma turnê sem parceria não dá. A rede de relações e de apoio, né, ajudam a concretizar grande parte das empreitadas, assim, né? Pequenas coisas, mas que somadas a uma produção, elas fazem muita diferença, né? E com certeza também na hora da performance, assim, né? Porque a gente está falando de produções independentes, que a gente sempre precisa de alguma coisa, né? Sempre está carente de alguma coisa. A gente não consegue contemplar o todo. É um uso, é uma inteligência, enfim, de monetizar no bom sentido essas relações acumuladas ao longo desses anos para tornar possível o projeto, né? A gente constrói uma relação que começa das pessoas que admiram a gente artisticamente, admiram as letras e vai para além disso nas relações, né? Na troca, na confiança. Então, a pessoa está abrindo a porta da casa dela para a gente e aquilo é tão valioso, né? Aquele pedacinho de chão para a gente descansar, para a gente se preparar para o show do dia seguinte. A minha presença nos espaços tem sido cada vez mais política mesmo, né? Porque eu tenho uma história de vida na qual foi muito difícil eu conseguir viver de música, né? Eu sou uma mulher preta, eu sou mãe e hoje eu consigo viver de música ainda com muita dificuldade, né? Ocupando espaços que ainda são majoritariamente brancos, né? Na arte, mas que a gente vem transformando isso. E eu acho que olhar para a história também da banda, sabe? Das outras pessoas que vieram antes, eu gosto muito disso, assim. Poxa, tem uma história essa banda, eu respeito a história dessa banda. Hoje eu faço parte dessa história também, ajudo a contar essa história. E daqui para frente as pessoas vão se lembrar de mim também. E eu acho que é isso que faz tudo ficar maior ainda. Em significado, em beleza, em riqueza. E aqui para frente as pessoas vão se lembrar de mim também. Muitas pessoas vão se lembrar de mim também. Amém.